Música Minha mascota se chama nina, se envolve sem parão Quando o canto está começando, ela começa a dançar Linda, 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 oelha, galharina É rosa como uma flor, minha melhor amiga Música Minha mascota se chama nina, se envolve sem parão Quando o canto está dançando, ela começa a dançar Linda, 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 oelha, galharina É rosa como uma flor, minha melhor amiga Minha melhor amiga Minha melhor amiga Música 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 Música